Tem uma boa notícia chegando pra você amanhã, segunda-feira, 20 de maio. Mas pra uma outra mulher não é tão boa essa notícia, não. Pra você é um grande milagre. Mas pra uma mulher que quer ver o teu tropeço, ela vai ficar com dor de cotovelo. Sabe por quê? Me escuta. Que o tempo de cantar chegou. E querendo os opositores, os adversários ou não, o Senhor vai te honrar. Fica comigo pra você não perder essa bênção e dar o gostinho de vitória pra aquela recalcada. Amanhã, 20 de maio de 2024, uma boa notícia de Deus vai te alcançar. Eu venho a você tendo motivos para glorificar o nosso Deus. Amém? Coloca o teu nome nos comentários que eu vou estar orando por você, pela tua casa e pela tua vida. Eu quero clamar ao Senhor com você ao final dessa revelação. Faça melhor, clica aqui no coraçãozinho pra ajudar o meu perfil e ajuda o profeta com uma estrela, o Senhor lhe multiplicará. Tem uma mulher que vive te invejando. Tem uma mulher que vive querendo ser pedra de tropeço, ser a tua opositora. Mas o que Deus vai realizar na tua vida vai ser muito notório. E ela vai ficar com dor de cotovelo. Já queria ter o teu cabelo, queria ter a tua casa, queria ter o teu homem. É uma fã incubada. Mas amanhã, 20 de maio, é o dia do teu milagre. É o dia da resposta e da reviravolta de Deus sobre a tua vida. Eu vi a Deus trazendo uma alegria tão grande. Eu vi a Deus trazendo uma justificação tão grande. Eu vi a Deus transformando a tua história de uma maneira tão grande. E aqueles que esperavam, aquela que aguardava pra ver o teu tropeço, na verdade vai ter que engajar na vitória que Deus vai te entregar. O teu testemunho vai ser grande. Sabe por quê? Porque você suportou. Porque você mostrou pra Deus com atitudes que você é uma filha fiel. Tinha tudo pra desistir. Tinha tudo pra desanimar, mas permaneceu fiel. Permaneceu crente. Permaneceu com o coração reto e aplicado ao nosso Deus. Calabara surim e calabara sombria. E o Senhor manda eu te dizer que o tempo da resposta chegou. O tempo de o Senhor te exaltar diante daqueles que queriam te humilhar chegou. Amanhã 20 de maio de 2024. Uma surpresa agraciadora. Uma surpresa muito boa. Vai chegar no teu portão. E os faladores vão ter que divulgar a bênção e o milagre que Deus vai te entregar. Amém?